Boa noite, agora meia-noite e quatro. Depois de mais de sete horas de reunião, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu por 25 votos a um aprovar o relatório que recomenda que a entidade ingresse com o pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. Cada voto representa a OAB de um estado ou do Distrito Federal. O Acre, ausente, não votou e o Amapá votou contra o pedido de impeachment. Todas as outras unidades da federação votaram a favor do pedido. O relatório foi elaborado por uma comissão formada por seis conselheiros federais e concluiu, abre aspas, As condutas do presidente da República, constantes de inquérito do STF, é possível afirmar que atentam contra o artigo 85 da Constituição e podem dar ensejo para pedido de abertura de processo de impeachment. Fecha aspas. O pedido será protocolado na Câmara dos Deputados. Mais informações ao longo da nossa programação. A Câmara dos Deputados. Mais informações ao longo da nossa programação. O que é que o Apocalipse está me desviando e repete? A Câmara dos Deputados. Mais informações ao longo da nossa programação. Tchau, tchau.